Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um prazer voltar ao Parlamento, onde estive também ontem, num quadro diferente, mas para falar sobre uma questão tão importante como o próximo quadro financeiro plurianual, cuja preparação o Governo iniciou já há quase um ano e que tem feito com a audição de diferentes grupos da sociedade, de associações empresariais, todo o tipo de intervenientes da sociedade civil, universidades, centros de inovação, para, de facto, preparar um quadro que será, em alguns aspectos, mais desafiante. As negociações do quadro financeiro plurianual terão lugar em circunstâncias inéditas, nomeadamente as que resultam do Brexit, vão acontecer num quadro em que o Brexit coloca pressões orçamentais sobre a União Europeia e, portanto, uma das primeiras questões que temos sempre colocado é a questão de o reforço e a necessidade de reforço do orçamento da União Europeia. Pensamos que o quadro financeiro plurianual tem que ter na coesão um pilar muito importante e tem que continuar a reafirmar uma política de coesão e, nesse sentido, é preciso também um reforço orçamental e da capacidade da União Europeia de promover essa mesma coesão, num contexto em que o Brexit sai um país que era contribuinte líquido. Para além desta questão da coesão, eu penso que, em paralelo com a coesão, haverá sempre a questão da competitividade e o que queremos é uma Europa mais coesa e também mais competitiva, não havendo nenhuma contradição entre as duas questões, mas exatamente havendo uma complementaridade entre as duas questões. Só com mais coesão podemos avançar em vários aspectos da competitividade sem pôr em causa o equilíbrio social ou o modelo social que caracteriza a União Europeia. Só com mais competitividade podemos também gerar mais futuro, melhor emprego e mais recursos para a convergência e a coesão dentro do espaço europeu. A competitividade deve ser promovida desde logo com um reforço do apoio à ciência que permita à União Europeia afirmar-se como um espaço de liderança a nível mundial na ciência e na inovação. Deve ter também um reforço da inovação e Portugal deve lutar no próprio quadro português dentro deste quadro plurianual para que a inovação e o apoio à inovação seja algo que permanece no novo quadro e que se reforça até nas componentes de inovação colaborativa, do apoio à transferência da tecnologia, do apoio ao que é a inovação feita pelas novas empresas inovadoras. Este quadro deve assim então, na visão do Ministério da Economia, reforçar não apenas a investigação, mas reforçar também o apoio à inovação e ter no apoio à inovação um pilar essencial para a política de competitividade da União Europeia. No quadro português o que pretendemos é que o apoio e os incentivos às empresas possam permanecer e possam reforçar exatamente esta componente de apoio à inovação. Ou seja, em paralelo com o apoio ao reforço da capacidade científica de Portugal, que apesar de já ter tido uma forte evolução, deve num contexto de coesão continuar a ter apoios próprios e não apenas apoios ao nível competitivo da União Europeia, isto num quadro de coesão, mas deve também na parte da inovação e dos incentivos às empresas haver uma componente muito forte para a inovação que tenha em conta três áreas em particular, que são áreas que estão também de acordo com a política que estamos já a desenvolver. Em primeiro lugar, a área da transferência de tecnologia, a área de criar incentivos à inovação colaborativa entre universidades, politécnicos, centros de interface tecnológico e empresas, criando incentivos que estejam entre os atores criadores de conhecimento, quem produz conhecimento e quem o pode transformar este conhecimento em valor. Reforçar esta componente no sentido de reforçar os incentivos a esta inovação colaborativa, reforçar nesse sentido também a transferência de tecnologia, porque a transferência de tecnologia é a melhor garantia da valorização do investimento que estamos a fazer em ciência e em conhecimento. E nesta componente, dar continuidade ao trabalho que estamos já a fazer com o apoio aos centros de interface, ter apoios específicos mais fortes para reforçar as instituições que estão entre as universidades e as empresas e que fazem esta ponte, esta ponte que reforça a competitividade das empresas, traduzindo e transformando o conhecimento em inovação que seja utilizável e valorizável pelas empresas, reforçar estas instituições, os centros de interface, os laboratórios colaborativos, toda a inovação colaborativa. Penso que esta área deverá ter um papel mais reforçado ainda no novo quadro, sendo que neste quadro a forma como estamos a utilizar os fundos estruturais está já também a dar relevo a essa mesma área. Mas devemos continuar a ter também e lutar por manter essa componente de inovação produtiva. As verbas para inovação produtiva, que são diferentes das verbas para inovação colaborativa, têm tido uma importância muito grande no reforço e no apoio ao investimento. Têm tido um papel muito importante na alteração estrutural do investimento em Portugal e mesmo na atração de investimento para Portugal no regime contratual. É importante manter esta capacidade num contexto em que continuamos a ter regiões de convergência, regiões que estão abaixo da média da União Europeia, abaixo dos 75% da média da União Europeia, que devem continuar dentro do quadro da coesão a ter condições para convergir e para se aproximarem da União Europeia. A inovação produtiva foi muito importante não só na alteração estrutural e na emergência de novos setores, e está neste quadro a dar suporte a novos investimentos em muitas áreas, da indústria quer da maquinaria, quer dos produtos metálicos, quer do automóvel, mas num conjunto muito amplo de outros setores. Mas a inovação produtiva teve também um papel muito importante no reforço da qualidade e na melhoria da produção e da capacidade de produção dentro de setores que já existiam, que estavam muitas vezes condenados pela concorrência internacional no modelo em que estavam baseado em baixos salários, mas com o reforço do investimento em maquinaria, em melhoria tecnológica, em aperfeiçoamento do processo produtivo, estão hoje capazes de competir e capazes de competir nos mercados globais. Por isso mesmo devemos continuar a garantir que no novo quadro haja um reforço da capacidade de investimento através da inovação produtiva. Na inovação colaborativa e na transferência de tecnologia devemos ter em atenção não apenas a transferência de tecnologia feita pelos centros de interface e pelas universidades com o tecido empresarial, de médias e de pequenas empresas, em que estes centros de interface têm um papel muito importante, porque são empresas que muitas vezes têm uma estrutura e uma dimensão que lhes permita internamente desenvolver processos de inovação mais avançados, mas devemos ter também em atenção duas outras realidades. Uma realidade transversal a todos os setores, a da digitalização da economia, e se no atual quadro conseguimos introduzir majorações e concursos específicos de indústria 4.0 para a digitalização de processos industriais, para a digitalização das empresas e para a melhor utilização das tecnologias digitais, quer na melhoria de processos produtivos, quer em projetos experimentais, quer também no acesso a mercados e a plataformas, este é um esforço que tem que continuar e que tem que continuar ao nível da digitalização e dos investimentos na digitalização, mas também ao nível da formação e da capacitação, quer dos empresários, quer dos trabalhadores, para responder a este desafio. Uma outra área em que temos trabalhado de forma consistente e para a qual conseguimos dirigir alguns fundos estruturais, alguns dos fundos do quadro 2020, mas que deverá ser claramente contemplada e continuar a ter um esforço reforçado, é a área das novas empresas inovadoras, das startups, que necessitam de instrumentos diferentes, dos instrumentos de apoio tradicionais às empresas, necessitam de instrumentos mais centrados na capitalização, mais centrados no apoio ao ecossistema, mais centrados no financiamento das primeiras fases ou na aceleração com instrumentos de capitalização que lhes permitam atrair empresas que estão em aceleração ou dar oportunidades às empresas que estão em aceleração em Portugal. Esses instrumentos são muito importantes para uma área que tem e que assume cada vez mais um papel crescente na inovação, que é a área das startups, das novas empresas tecnológicas, quer as que saem diretamente das universidades, quer as que nascem do empreendedorismo ou as que hoje também, de forma cada vez mais visível, se mudam para Portugal, procurando aqui o talento, a capacidade, as infraestruturas tecnológicas que o país dispõe. Penso que, nesse sentido, é importante o novo quadro ter apoios que sejam mais centrados na criação de emprego qualificado quando, muitas vezes, os apoios ao investimento no atual quadro foram mais centrados no apoio ao reequipamento, à maquinaria e, nesse sentido, ter um espaço maior para apoiar projetos intensivos em mão de obra qualificada, inovadores tecnologicamente, mesmo que, com uma componente de investimento em maquinaria mais modesta, pode ser uma forma de melhorar o quadro e é uma área em que eu penso que todos devemos trabalhar. Resta ainda uma área que eu penso que é muito importante para as empresas, que é a questão da formação. No atual quadro, houve uma redução das verbas para formação e houve também um compromisso dessas verbas ao nível da educação, ao nível da formação profissional, ao nível do Ministério da Educação. É importante que se continue um esforço na formação e na valorização dos recursos humanos e que se dê particular atenção, que era uma área que já referi, há formação na área da digitalização, mas também há formação feita através de contratos e de compromissos com associações empresariais em skills, em competências específicas que sejam identificadas como em falta no mercado de trabalho. E há, cada vez mais, competências específicas, com natureza específicas a determinados setores que estão, num quadro em que se está a reduzir fortemente o desemprego, que estão a ser sinalizadas como competências que necessitam de ser reforçadas e, nesse sentido, a formação profissional deve assumir um esforço também muito importante. Sem me querer alongar demasiado, eu penso que, resumindo um pouco esta intervenção, partimos para a negociação num quadro mais difícil, um quadro em que o Brexit abre importantes desafios, mas partimos também num quadro em que há uma discussão europeia importante sobre a possibilidade de reforço dos meios orçamentais da União Europeia que possa permitir manter os apoios à coesão, os apoios ao reforço da coesão no espaço europeu, pelo qual eu penso que a posição portuguesa deve sempre lutar. A Europa e a União Europeia têm importantes desafios, quer na área da defesa, quer na área da imigração, quer em diferentes áreas que hoje se colocam à União Europeia, mas têm um desafio que me parece muito importante, que é o desafio de se afirmarem pela positiva em áreas como a ciência, em áreas como a inovação, em áreas como a sustentabilidade e se afirmarem como uma região, a União Europeia, que quer ser líder a nível global. Nesse sentido, a União Europeia como região que se assume como aberta e que tem, de facto, prosseguido esforços, o acordo com o Canadá é um bom exemplo, ou com o Japão, ou, a nosso ver, o que deveria ser também comentado com o Mercosul, esforços de permanecer uma região aberta, deve também ser uma região que, para além da aberta, tenha a ambição de liderar e de liderar na ciência, liderando na ciência, isso significa, de facto, apoiar mais a ciência, de encarar a ciência e o apoio à ciência também dentro da política de coesão, de ser uma região líder na inovação e, nesse sentido, reforçar a ideia na União Europeia da competitividade pela inovação, uma ideia que não é boa apenas para a União Europeia, mas uma ideia que tem que ser boa e a ideia correta para as regiões de convergência, para as regiões e para os países como Portugal, que cada vez mais têm que ter e têm uma competitividade centrada na valorização dos recursos humanos, na valorização dos seus produtos pela inovação, e uma União Europeia que se afirma pela sustentabilidade, a área em que Portugal pode dar exemplos importantes em termos das energias renováveis, pode surgir como um país líder em muitos aspectos, mas uma área que deve continuar a merecer o apoio, não apenas na área das energias e da produção a partir de energias renováveis, garantindo não só maior sustentabilidade ambiental, mas também maior autossuficiência e segurança energética à União Europeia, mas também em áreas como a mobilidade inteligente, as smart cities, em que o contributo para a sustentabilidade e para a inovação pode ser muito interessante. Nós temos trabalhado com o Ministério do Ambiente na área da inovação ligada à economia circular, é uma área que queremos ver também com força no novo quadro, sendo uma área em que cada vez mais, e essa também é a visão que no Ministério da Economia temos da sustentabilidade, é a promoção da sustentabilidade deve ser feita sem pôr em causa a competitividade das empresas. Deve ser feita pela positiva, pelo apoio à inovação na área da sustentabilidade e do ambiente, deve ser feita com incentivos a que as empresas possam realizar os investimentos necessários a tornarem-se líderes em áreas de sustentabilidade ou a produzirem com métodos mais sustentáveis com apoio ao investimento, não deve ser feita apenas pela regulação, pelo aumento dos custos de contexto ou pela taxação no sentido de aumentar os custos, porque isso pode ser até contraproducente, levando a uma deslocalização de atividades para fora da União Europeia e levando a uma deslocalização para regiões com regimes de sustentabilidade mais fracos e, por isso, com maior nível de emissão por quantidade produzida. E, por isso, o que queremos, de facto, é uma Europa que se afirme como líder e que se afirme como líder nas áreas da ciência, da inovação e da sustentabilidade, que se afirme como aberta, mas que se afirme como uma União Europeia aberta, mas que trabalha no seu interior pela coesão para que todos os países possam, de facto, ter a convergência e a melhoria das condições de vida de uma Europa que assim se torne mais coesa. Esta era a minha intervenção inicial e agradeço muito a vossa atenção.